O livro 2 do livro Sem Filtro, da Sarah Fryer, se chama O Caos do Sucesso. A frase inicial diz que é de Dan Rubin, um fotógrafo-designer que trabalhou na lista de usuários, aquela primeira lista sugerida para testar o Instagram, e ele dizia, ele disse, o Instagram era tão simples de usar que nem parecia trabalho. Eu dizia a mim mesmo que quando o Instagram deixasse de ser divertido de usar, quando parecesse trabalho, eu pararia de usá-lo. Mas ele se manteve simples. Mike Krieger, o cofundador brasileiro do Instagram, não podia ir a lugar nenhum sem seu notebook. Ele o levava a bares, restaurantes, festas de aniversário, shows. Ele consertava os problemas técnicos do Instagram nos fundos das salas de cinema, nos parques e até quando acampava. Configurava um alerta em seu iPhone para avisar sempre que houvesse um pico de atividade que causasse falha nos servidores. A partir do momento em que o Instagram começou a ficar popular entre os usuários japoneses, obcecados por design, rotineiramente o alerta o acordava no meio da noite. O som do alarme e até mesmo o som do telefone de outra pessoa lhe era um motivo de estresse instantâneo. Não que ele reclamasse, era uma dádiva estar tão ocupado. Isso significava que o aplicativo estava dando certo. Que alguns novos usuários de iPhone pelo mundo tinham visto uma imagem com um filtro em algum lugar da internet e pensaram Como é que eu faço para tirar as fotos assim? Então significava que as pessoas que haviam baixado o aplicativo para seguir a moda começavam a olhar ao redor de um jeito diferente. Novos usuários do Instagram descobriram que coisas básicas como placas de rua, arbustos de flores e rachaduras na pintura das paredes Subitamente mereciam atenção, em nome da criação de postagens interessantes. Os filtros e a forma quadrada fizeram com que as fotografias do Instagram parecessem imediatamente nostálgicas, como as velhas fotos polaroid, transformando momentos em memórias, dando às pessoas a oportunidade de olhar para trás ou para o que haviam feito no dia e sentir que era tudo lindo. Essas sensações eram validadas com curtidas, comentários e seguidores, à medida que os novos usuários construíam novos tipos de redes na internet. Se o lance do Facebook eram as amizades e do Twitter as opiniões, o Instagram falava de experiências e qualquer um podia se interessar pelas experiências visuais de qualquer outra pessoa, em qualquer lugar do mundo. Então Krieger gostava de tirar fotos do seu gato, das luzes brilhantes à noite e de sobremesas, enfim. Seastron publicava várias vezes ao dia fotos rápidas do rosto de amigos, rótulos de garrafas de bourbon e pratos cheios de comida artesanal. Era um momento surreal para os fundadores. Por um lado, eles haviam construído algo de que as pessoas realmente gostavam. Por outro, era possível que o Instagram fosse apenas uma moda passageira ou que os outros aplicativos de edição de fotos tivessem uma estratégia melhor ou que ficassem sem dinheiro ou que Krieger não ouvisse o alarme do seu iPhone para consertar qualquer problema técnico. O caos forçou Krieger e Seastron a descobrir quais eram suas prioridades. Quem contratariam, em quem confiariam e como lidariam com as pressões da construção de um serviço que já atendia a milhões de estranhos. Estabelecer as bases para a cultura corporativa. Eles mesmos poderiam arruinar o agradável fenômeno do Instagram. Os primeiros estressores foram criados por eles mesmos. O aplicativo poderia ter sido lançado com uma infraestrutura mais forte ou com recursos mais robustos. Mas os fundadores não sabiam se o Instagram seria popular. Então Krieger argumentara que se passassem mais tempo construindo o aplicativo, poderiam perder o momento. Então, foi da maneira que era possível. Ele se lembrava do aplicativo de dados sobre crimes que ajudaram a criar e com seus gráficos altamente produzidos, mas ninguém queria apreciá-los. Ninguém queria ousar. Então era melhor começar com algo minimalista e deixar as prioridades se revelarem à medida que os usuários enfrentassem seus problemas. Após o lançamento, além dos colapsos do servidor, eles ficaram atolados de problemas de suporte ao cliente. Quando as pessoas esqueciam suas senhas ou precisavam alterar seus nomes de usuário, ainda não havia uma maneira de corrigir o problema no aplicativo. Então Seastron ficava só respondendo aos tweets dos usuários e fornecendo seu endereço de e-mail, utilizando uma estratégia que era insustentável. Então ele procurou Joshua Hiddle, um ex-gestor de comunidade da Next Stop, que já havia sido vendida ao Facebook. E Hiddle era um aspirante a escritor, acabaram de assinar um contrato de aluguel em Portland, Oregon, mas adorava o Instagram. Então ele fez planos de voltar para a Califórnia para trabalhar lá. Logo depois, eles contrataram seu primeiro engenheiro, o Shane Sweeney. Embora tivesse apenas 25 anos, Sweeney programava desde a adolescência e deixaram a faculdade para ajudar a criar startups de web e aplicativos para iPhone para vários clientes. Ele também havia trabalhado na Dogpatch Labs, onde antes de entrar no Instagram, ajudara Seastron a aprender o sistema operacional da Apple, mostrando-lhe como incorporar a funcionalidade de câmera do iPhone no Instagram, para que as pessoas pudessem tirar fotos dentro do aplicativo. Sweeney também era mais experiente na criação de infraestruturas de aplicativos e poderia ajudar Krieger a desligar o alarme do servidor. Tudo isso os consumia demais. Uma vez em um show, disseram a Sweeney que precisavam checar a bolsa do seu notebook na recepção antes de ele entrar. Ele, então, optou por não ir no show. Sweeney era tão ocupado que durante o mês inteiro se esqueceu de mandar uma mensagem para a mulher com quem estava saindo. Quando ele se lembrou de entrar em contratos e se desculpar, ela já estava com outro namorado. Em novembro, cerca de um mês após o lançamento, a equipe saiu do alvoroçado Dogpatch Labs e mudou-se para uma pequena área sem janela na antiga sede do Twitter, no bairro de South Park, em São Francisco, que o investidor Cruz Saca ajudara a conseguir. Eles foram a uma loja da Apple, estacionaram em uma fila dupla no turístico bairro da Union Square para comprar seus primeiros monitores de verdade, que levaram empilhados em cima da Sweeney por no banco de trás do carro, por um desconfortável trajeto de poucos quarteirões até o escritório. Quando se estabeleceram, por fim, aquilo parecia mais uma empresa que um projeto. Então, com muito a fazer, os fundadores se dividiram e conquistaram com base naquilo em que eram bons. Então, Seastron era um rosto público que cuidava do relacionamento com investidores e imprensa e da aparência e sensação do produto. Krieger ficava nos bastidores, aprendendo rapidamente como resolver os complexos problemas de engenharia que acompanhavam o crescimento do Instagram. Ele que possuía uma parte muito menor do Instagram que Seastron, mas aceitava a hierarquia. Krieger não queria o emprego de Seastron, nem Seastron dele. Por isso deu certo. Seastron sempre foi bom em arranjar mentores e pedir conselhos, assim como era bom em cortejar pessoas interessantes para que usassem o Instagram. Mas agora, havia dinheiro de verdade envolvido em alguns relacionamentos e, para sua consternação, política de verdade. No final de 2010, já havia ainda mais aplicativos de compartilhamento de fotos no mercado, como Pick Please, Burst, Path. No Pick Please, que rodava em Android e não tinha requisitos mínimos, eles também usavam filtros. Mas o usuário não obtinha uma prévia de como a foto ficaria antes de postar a imagem. O Path, fundado por um dos primeiros funcionários do Facebook, era uma rede social mobile com um número limitado de amigos, com mais que apenas fotos. E o Burst era como o Instagram, mas com um site. Com um site que dava a usar no celular e no computador. Em dezembro, a Andressen Horowitz, empresa que havia investido 250 mil dólares no Instagram, liderou uma rodada de investimentos de 5 milhões no Pick Please. Na blogosfera da tecnologia, começaram a correr conversas sobre conflitos de interesses. Estaria a Andressen escolhendo o cavalo que achava que venceria a corrida, enquanto ainda investia no outro? Sistron ficou chocado ao ler sobre isso. Então, ele recebeu uma ligação de um representante da empresa que o acusava de ter dado início a um ciclo negativo de repercussão na imprensa. Então, quando Sistron disse que não havia conversado com nenhum jornalista, perguntaram-lhe se estava em uma conferência de tecnologia fora do Estado. Mas Sistron estava na taqueria Cancun, com Krieger, em São Francisco, comendo uma quesadilha suíça. Então, ele ficou lívido. A empresa estava investindo em um dos maiores concorrentes do Instagram e culpando Sistron pela má repercussão que se seguira. Depois de desligar, ele explicou a situação a Krieger. Krieger, com ainda menos estômago que Sistron para conflitos, concordou que aquilo era idiotice. Mas, no mundo real, quem se importava com o que os Andressen pensavam? A única coisa importante era fazer o Instagram atingir seu potencial. E isso só dependia deles. Não poderíamos contar com outras pessoas para sempre, percebeu Sistron. Eles podiam confiar um no outro e era basicamente isso. Ninguém mais pensaria no que era melhor para o Instagram. Ter dúvidas era um poderoso motivador. Mas, no fim das contas, não seria a elite do Valo do Silício que determinaria o futuro do Instagram. Seriam seus usuários mundo afora. O investidor Steve Anderson recordou a Sistron e Krieger o ativo mais forte que possuíam. Qualquer um pode criar um aplicativo Instagram, disse. Mas nem todo mundo pode criar comunidade Instagram. Esses artistas, designers e fotógrafos estavam se transformando em evangelistas para o produto. E o Instagram precisava mantê-los o mais animados possível, pelo maior tempo possível. Fazia anos que os usuários do Twitter realizavam de forma independente tweet-ups para conhecer pessoalmente aqueles que seguiam online. O Instagram se inspirou a fazer o mesmo, só que eles mesmos organizavam os eventos, liderados por gestor da comunidade. Eles promoveram o que chamaram de InstaMeet no Bloodhound, um bar frequentado majoritariamente pelo público masculino com mesa de sinuca e um lustre de chifres. Convidaram publicamente os usuários locais do Instagram a irem se encontrar com a equipe e discutir sobre o que estava dando certo ou não. Eles não sabiam se alguém iria, mas imaginaram que, de qualquer maneira, estariam em um bar com coquetéis decentes. No entanto, um grupo de cerca de 30 pessoas apareceu, ocupando todo o espaço. Alguns conheciam os fundadores por terem sido convidados a usar o Instagram. Outros eram eram estranhos. Gente da imprensa, gente da imprensa, local, incluindo o repórter do TechCrunch, MJ Sigler, estava lá. Também Cole Rice, que havia criado os filtros e mais recentemente desenhado um novo logotipo para o Instagram. Uma câmera marrom e beijo com uma faixa de arco-íris. Scott Hansen, um músico mais conhecido como Typo, foi acompanhado de um amigo. Ei, cara, você é o Scott Hansen? Perguntou Rice ao artista. Hum, você é o Colorize, disse Hansen, pronunciando incorretamente. O short name que ele usava no Instagram. O codinome. Rice, que ganhara muitos seguidores como um dos primeiros usuários do Instagram, era subitamente reconhecido por estranhos. Ter uma audiência acabaria mudando o curso da sua vida, mas, por enquanto, Rice estava empolgado com seus novos amigos, enquanto lamentava secretamente ter perdido sua arte. Pois, sua maneira única de editar fotos agora estava disponível para as massas. O filtro Hudson era baseado na textura de lousa que ele tinha na cozinha, da lousa que ele tinha na cozinha. E agora, esses elementos estavam sendo compartilhados pelo mundo todo. pelo menos, Seastron estava lhe dando crédito publicamente. O CEO teve que mudar o nome do filtro Spectra porque a Polaroid era dona desse nome. Então, renomeou-o para Rice em homenagem ao criador. Kolo ficou emocionado quando descobriu isso em um poste da TechCrunch. Anos depois, ele lançaria seu próprio aplicativo de filtro. Com essas reuniões, Hiddle não estava só coletando feedback, mas construindo uma cultura em torno do produto. Ele achava que o Instagram seria mais forte se os usuários se importassem pessoalmente com o tempo que passavam lá e descobrissem outras pessoas interessantes para seguir além de seu grupo de amigos pessoais. Nos Instamits, eles poderiam falar sobre suas técnicas amadoras de capturar a beleza do mundo. podiam desfrutar a criatividade moderna. Havia um otimismo millennial em tudo. A geração que havia entrado na força de trabalho durante a Grande Recessão parecia estar dizendo com cada postagem no Instagram que valorizavam mais ser interessante que ter um emprego convencional. Isso ia em 2010. Mas já havia sinais de que a trajetória do Instagram estava se afastando dos artesãos hipsters e se voltando mais para o convencional. Além das empresas que não fingiam ser outra coisa. Em janeiro, marcas como Pepsi e Starbucks já tinham suas contas, bem como organizações de mídia. A National Public Radio, a CNN. Então a participação de marcas era algo que qualquer startup deveria comemorar, pois era o primeiro passo para um modelo de negócios. Mas Seastron fez questão de ressaltar que isso estava acontecendo naturalmente. Não estamos interessando a pagar ninguém para usar o produto, disse o TechCrunch. A primeira grande celebridade abriu uma conta foi o rapper Snoop Dogg, que postou uma foto com um filtro de si mesmo, de terno, segurando uma lata de Colt45. E simultaneamente a enviou seus 2,5 milhões de seguidores no Twitter, metendo bronca com aquele blast. O blast da Colt45 era a nova bebida com a cafeína frutada, 700 ml, e enfim, ele estava divulgando gratuitamente. Esse foi o primeiro caso de um anúncio ambíguo no Instagram. Quem pagara a Snoop para divulgar a bebida? Será que pagaram? Ou ele pessoalmente decidir a endossá-la? Isso obedecia as regras de divulgação de publicidade? Ou as regras contra marketing de álcool para menores? Então, ninguém sabia e ninguém perguntou. Alguns meses antes, o Food and Drug Administration no FDA americano havia alertado sobre o perigo de bebidas alcoólicas com cafeína, especialmente desses tipos, com sabores que atraíam os adolescentes, como uva, limonada. Mas levaria anos até que o Instagram ou os reguladores definissem regras sobre a divulgação de publicidade no site. Eles não estavam preparados para isso. Seastron e Krieger esperavam que as marcas e as celebridades usassem o Instagram para mostrar conteúdo dos pastores de suas vidas, para que suas postagens combinassem bem com o que, tipamente, o Instagram oferecia, fotos que retratavam a perspectiva de outra pessoa. De qualquer forma, era bom ter uma celebridade no aplicativo. os astros construíam comunidades e culturas em torno de si mesmos, assim como o Instagram estava tentando fazer. Então, em fevereiro de 2011, Seastron e Ridon chegaram ao Grêmio Awards e pisaram no tapete vermelho de Smoking postando o tempo todo no Instagram. Seastron aproveitou a oportunidade para se mostrar chique. Como o sigla ele escreveu para a TechCrunch na época? Passo 1 Obtenha toneladas de usuários. Passo 2 Obtenha marcas para alavancar seu serviço. Passo 3 Faça com que as celebridades usem seu serviço e a promovam. Passo 4 Mainstream Em sua opinião, Snoop colocou o Instagram no passo 3 poucos meses após seu lançamento. Seastron não teve problemas para recuperar da penosa experiência com a Andressa Rorovitz. No início de 2011, o Instagram ultrapassara muito o Big Place em números de usuários e seus investidores Angel, Jack Dorsey e Adam D'Angelo haviam conversado sobre ele com outro respeitado investidor de risco. Matt Kohler era sócio da Benchmark Capital, conhecida por aproveitar o eBay e apoiar o eBay nos anos 90 e que agora tinha dinheiro no Twitter e no Uber. Kohler, um dos primeiros funcionários do Facebook, antes de se tornar um investidor, achava que o Instagram era o primeiro aplicativo que parecia ter sido projetado exclusivamente para um celular e não para um computador. Seastron disse a Kohler que admirava o Facebook e que queria aprender mais sobre como construir uma empresa cujo produto era tão onipresente. Por exemplo, Kohler concordou em investir e juntou-se a Steve Anderson no conselho do Instagram. O dinheiro da rodada de investimentos da série A, 7 milhões de dólares, liderados pela Benchmark, seria suficiente para alimentar o Instagram durante muitos meses, dependendo de quantas pessoas eles contratassem. Vamos aumentar a equipe para poder suportar a escala de crescimento maciço que estamos vendo, disse Seastron à imprensa em fevereiro, quando o Instagram passou de 2 milhões de usuários. Queremos montar uma equipe de engenharia de classe mundial. Mas o Instagram tinha 4 funcionários, Seastron, Krieger, Hidel e Swinney, e só contrataria um quinto em agosto de 2011. Seastron e Krieger diziam estar ocupados demais para recrutar alguém. Na realidade, era difícil encontrar gente disposta a abandonar o emprego e se dedicar a um Instagram que ainda era algo muito novo. Eles ouviam potenciais candidatos explicando que não achavam que seria uma empresa independente no longo prazo, que era apenas, por enquanto, um jeito melhor de compartilhar fotos do que o Twitter e o Facebook. E se um candidato não estivesse disposto a trabalhar por longas horas ou não entendesse o tamanho da visão, Seastron rejeitava, irritando os investidores que sabiam que ele tinha pouco pessoal. Aí ele dava desculpas. Nós só contratamos os melhores dos melhores, disse ao blogueiro do Gizmondo, Matti Hoan. Isso significava outra coisa no Instagram. Seastron trabalharam no Google onde qualquer pessoa com um diploma avançado em engenharia ou ciências de uma escola de Ivy League seria um sucesso, dando ao total uma sensação acadêmica por estar sempre fazendo testes se otimizando. Ele também conheceu o Twitter no início e que atraía anarquistas e desajustados, dando ao local sua liberdade de expressão e um ethos anti-sistema. Os principais candidatos ao Instagram eram pessoas com interesses que iam além da tecnologia, que fosse arte, música, surf, que ele adorava conversar com Hinder sobre literatura, por exemplo. A dolorosamente pequena equipe desenvolvera uma camaradagem nas trincheiras. Todos os dias quem comprasse o almoço buscava de todos. Não havia muita necessidade de e-mails, ficavam todos na mesma sala, ouvindo as músicas indie favoritas de Krieger através de um pequeno alto-falante. Comiam toneladas de barras de cereal e bebiam Red Bull sem açúcar, guardados em um cubículo que às vezes atraía formigas. A mãe de Sistra mandava cookies, por exemplo. Quando tinha tempo, iam todos cortar o cabelo no mesmo barbeiro. Então era uma família. A empresa estava lançando versões mais rápidas e mais sofisticadas do aplicativo para iPhone com mais frequência, a cada 15 dias. E Sweeney não tinha tempo de escrever uma descrição detalhada do que havia de novo para a loja da Apple. Então, de qualquer maneira, a descrição seria muito técnica. ele dava uma explicação abrangente a qual outros aplicativos do Vais do Silício começariam a tomar emprestado, tipo correção de erros e melhorias de desempenho. Todas as suas noites de fim de semana valiam a pena. Um dia, o Instagram passou o Facebook em popularidade na loja de aplicativos. Esse marco exigia algum tipo de bônus e Sistram comprou para cada funcionário uma garrafa de whisky Bourbon Black Maple Hill que custava 100 dólares a garrafa. Sweeney da Rural Paradise, Califórnia fez uma piada sobre o gosto refinado de Sistram mandando-lhe uma foto na qual ele fingia misturar o Bourbon em seu Mountain Dew. Na mesma época, em uma festa na casa do novo investidor Kohler, Sistram viu Mark Zuckerberg pela primeira vez depois de anos. O Instagram também estava no radar do Facebook. O CEO parabenizou Sistram pelo sucesso no aplicativo. Bem, terminamos então na página 64.